Olá, está no ar o programa Talentos Brasil. Hoje temos o prazer de receber a cantora, compositora e violonista Joana Bentes. Ela apresenta o trabalho entre um standard play de suas composições com grandes referências da MPB. Tudo bem, Joana? Tudo bem, Sandra. Muito bem-vinda ao programa Talentos Brasil. Então, eu gostaria que você apresentasse para a gente os músicos que vão nos acompanhar nessa experiência musical. Vamos lá. Aqui à minha direita, Felipe Daora na guitarra. Minha esquerda, Rafael de Souza no contrabaixo. E o Célio Maciel na bateria. Ok. A gente, além de ouvir as composições de Joana Bentes, a gente também vai conversar sobre as composições, sobre o processo criativo e também sobre essa nova safra de talentos da música brasileira. Joana, eu gostaria de saber quais são as músicas que a gente vai abrir o programa Talentos Brasil. Bom, vamos começar com três canções autorais. Seca, Saudade e Amor, com uma surpresinha no final e Nem Sei. Ok. Então, com vocês, Joana Bentes. Vem pra ficar, chega aqui já, espero a hora certa. Digo que nem cabe chegar, certo tempo virá. Tô com você, tempo solar, só o que acerta Tem um amor, sei que terá, deixe a porta aberta Vem pra ficar, chega aqui já, espero a hora certa. Tô com você, tempo solar, só o que acerta Tem um amor, sei que terá, deixe a porta aberta Tô com você, tempo solar, só o que acerta Tem um amor, sei que terá, deixe a porta aberta Vim pra ficar, quero me esperar Ponteiro partiu no meu lugar, virei outra seta Seu beijo ouviu simples soar Salvei a seca Mudei pra dança, relógio sorrir A hora desperta Sua hora desperta Sua hora desperta quinta aberta Enquanto te vejo Anseio O ensejo calma O ensejo calma Segue sem voltar Segundo no mar Deserta Saudade tem um nome Saudade tem a cor Saudade que se forme É amor Saudade nunca some Saudade minha dor Saudade que não dorme É amor A saudade mora Onde o amor não está E ali É amor A saudade que se esconde É amor Saudade Saudade sempre monte Saudade que ficou Saudade que se importe É amor A saudade A saudade mora Onde o amor não está E ali E ali E ali A saudade A saudade viajou Pra onde o amor está E lá achou o céu Lucan Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sol viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu all-star azul combina com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na tua com ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Amém. Sem nem sem Até arrisco os passos Logo ali na frente eu paro Me lembro de pouca coisa Mas é muito que me marca Sem nem sem O tempo também não Ele inventa Compromissos em vão Me ocupa com muita coisa Mas é pouco pra te esquecer Sem nem sem O mundo é interessante Tem tanto que nem cabe Até me chama pra ver Mas eu quero ir com você Sem nem sem Até arrisco os passos Logo ali na frente eu paro Me lembro de pouca coisa Mas é muito que me marca Sem nem sem O tempo também não Ele inventa Compromissos em vão Me ocupa com muita coisa Mas é pouco pra te esquecer Sem nem sem O mundo é interessante Tem tanto que nem cabe Até me chama pra ver Mas eu quero ir com você Mas eu quero ir com você Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuu Uuuuh 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 Sei, nem sei, o mundo é interessante Tem tanto que nem cabe Até me chama pra ver Mas eu quero ir com você Que delícia, que coisa boa Então, existe aí uma densidade melódica muito grande Mas também tem uma expressão poética Que tem uma densidade muito grande na palavra também E o nome do seu EP Que é aí uma pequena gravação com cinco músicas De sua autoria, seu primeiro trabalho É Entre E é um convite a esse universo Poético, musical, é isso? Fala um pouquinho desse universo Entre tem vários significados Assim como você disse Pode ser um convite Entre, fique à vontade Mas também pode ser Um intervalo, uma escolha De você ficar entre uma coisa e outra Então, acho que Essa gama de possibilidades Que a palavra entre Traz Que me fez optar Por escolher esse nome Como um cartão de visita Como esse primeiro trabalho Então, assim, eu tenho uma Acho que o meu maior cuidado Na hora de compor Primeiro com a palavra mesmo Com o sentido que eu quero trazer E eu acho que Que eu consigo Acho que Lapidar isso De uma forma que No final Transmita Um pouco, pelo menos Dessa minha viagem Na hora de De compor mesmo Você usa elementos do cotidiano Aí E sentimentos também Não é isso? Sim, eu acho que Eu consigo falar melhor Sobre aquilo que eu vivo Então, as músicas Acabam trazendo um pouco Das coisas que eu observo No mundo Dessa perspectiva Um pouco Que é minha Mas que também Outras pessoas Acabam se identificando Também Então Desde um pôr do sol Até Coisas do afeto mesmo De sentimentos Eu acho que isso tudo Permeia um pouco Essa obra Joana, conta um pouquinho Da sua trajetória Você nasceu em Vitória Espírito Santo E começou aí Pequenininha A tocar instrumentos Conta um pouquinho Disso pra gente Eu comecei um pouquinho Cedo Meu pai me ensinou Uma música no violão Tinha nove anos de idade E tinha um monte De revistinha em casa Aí eu Por curiosidade Acabei Procurando nelas E fui aprendendo A tocar Meio que De forma autodidata Mesmo E aí Na escola Em todos os lugares Que eu ia Eu sempre queria Formar banda Então eu tive A oportunidade De também aprender Outros instrumentos Nessa época Já tive banda Que toquei bateria Então tem Um pouco Essa bagagem Também Quais são as músicas Que você vai apresentar Agora pra gente? Agora vão ser Duas minhas Chuva Entre E vou fazer Uma versão De uma música Do Guilherme Arantes Que chama Aprendendo a Jogar Ok Joana Bentes E essa chuva Que não para Podia te trazer Pra mim Eu também posso ir Já sei A gente se encontra No meio do caminho Só de pensar Já estou feliz Consigo te ver Sorrindo também O tempo é bom Dá pra pensar Em tudo O que importa E o que importa E essa chuva Que não para Podia te trazer Pra mim Eu também posso ir Já sei A gente se encontra No meio do caminho Só de pensar Já estou feliz Consigo te ver Sorrindo também O tempo é bom Dá pra pensar Em tudo o que importa 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 Tudo o que importa Tudo o que importa A gente desliza fácil Já falei Que dá certo As lembranças Também vão Já falei Que dá certo Você nem esperava Que eu fosse Me molhar assim Você também é Tempestade em mim Tempestade em mim Tempestade em mim Existe algo entre você e eu Entrei em você e não saio Entrou em mim Entrou em mim como um raio E o que ficou no meio Onde estou em mim Não me encontro Você se fecha Eu me escondo Se põe em mim um engano O resto é breu Existe algo entre você e eu Entrei em você e não saio 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 Entre você e eu Breu Existe algo entre você e eu Entrei em você e não saio Entrou em mim como um raio Que ficou no meio Onde estou em mim não me encontro Você se fecha eu me escondo Se põe em mim o engano O resto é breu E vi em ti Serviu em mim Entre você e eu Vivo em ti Serviu em mim Entre você e eu E eu, e eu Vivi em ti Serviu em mim Entre você e eu Breu Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Você, você e eu Você e eu, você Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Água mole e pedra dura Mais vale que dois voando Se eu nascesse assim para a lua Eu não estaria trabalhando A jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo Mas aprendendo a jogar Mas em casa de ferrei Mas em casa de ferrei Quem com ferro se fere É bobo Boca fechada Não entra besouro Quero ver o perreiro Na hora do ronco Rainha Eu não tenho Espero ver Sua as luz Não é I wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Quem tem amigo cachorro Quer sarna pra se coçar Cria fama, deita na cama Macaco que muito pula quer dançar Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away 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 I know, I know, I know, I know, I know Não, não, não O programa Talentos Brasil está de volta hoje, apresentando a cantora, compositora e violonista Joana Bentes. Joana, você fez parte do trabalho do produtor Xuxa Levi, no Ovo, ele que foi garimpando na internet e te achou. E, enfim, você é considerada uma das vozes dessa nova geração da música brasileira. Como é que você avalia esse cenário da música brasileira atualmente? Sandra, eu gosto de muita coisa que eu escuto hoje em dia. Eu também, assim como o Xuxa me garimpou, eu também adoro ficar garimpando coisas na internet. Só que eu acho que também, claro que tem muita coisa boa, mas eu acho que também rola uma fórmula um pouquinho fechada, assim, de uma coisa que deu certo, que tem dado certo. E eu vejo que muita gente tem repetido. E eu acho que a minha preocupação nesse caso é tentar fazer uma música um pouco mais atemporal, assim, que possa ser escutada agora, que faça sentido agora, mas que possa daqui a uns anos também ser escutada. E eu vejo que também as pessoas, ó, isso também é legal agora, né? Então, eu acho que é uma preocupação que cada vez mais eu acho que as pessoas têm que ter, assim, né? De não ficar repetindo uma fórmula que é passageira, assim, né? É instantânea, vai funcionar só nesse momento. Sim. E quais são as suas influências, assim, o que que você trouxe na sua bagagem aí que tá te dando esse suporte, essa base, pra você continuar nesse caminho e ser atemporal? É, ah, então, eu escuto, na minha casa sempre rolou muita música, então, sei lá, da MPB mais tradicional, vamos dizer assim, muito Caetano Veloso, Chico Buarque, da Bossa Nova, Tom Jobim, assim, um compositor que eu gosto muito, assim, que me influencia bastante, que é o Paulinho Mosca, Lenine, eu gosto muito das intérpretes, tipo, Elis Regina, Caceli, acho que vai por aí, assim, é muita música brasileira, né, basicamente. E o que que você vai tocar agora pra gente? Bom, agora vamos fazer Zero Grau, Tem Que Ser Você e Amor. Ok, Joana Bentes. Bele, sentidos, sentimentos, coração, mente, alma, paz. Tudo em mim está congelado, nada é como era antes. O tempo fez o tempo fez a chama apagar-se, e a janela fez do vento, a barreira interminável, lembranças não passam de lembranças. Corpo e coração não mais se movem em ilusão. Fez o tempo fez o tempo fez o reflexo do amor da vida quando éramos jovens. É leve minha temperatura, faça-me explodir, leve-me contigo a loucura, pois tudo em mim está congelado. Pele, sentidos, sentidos, sentimentos, coração, mente, alma, paixão, o amor a ti. Tudo em mim está congelado, nada é como era antes. O tempo fez o tempo fez o tempo fez a chama apagar-se, e a janela fez do vento, a barreira interminável. Lembranças não passam. Lembranças não passam de lembranças. Corpo e coração não mais se movem em ilusão. Fez-se o reflexo do amor, da vida quando éramos jovens Eleve minha temperatura, faça-me explodir Leve-me contigo a loucura, pois tudo em mim, tudo em mim Eleve minha temperatura, faça-me explodir Leve-me contigo a loucura, pois tudo em mim está congelado Uma nova luz se acenderá E o que ficou jamais lembrado, as coisas ditas o vento irá levar Pegue a chave, tranque o meu armário Eleve minha temperatura, faça-me explodir Leve-me contigo a loucura, pois tudo em mim, tudo em mim Eleve minha temperatura, faça-me explodir Leve-me contigo e me cura, pois tudo em mim está congelado Eleve-me contigo e me cura, pois tudo em mim Eleve-me contigo e me cura, pois tudo em mim Há muito tempo eu sonhava com um amor de verdade Em ter estrelas nos olhos, sentir o gosto da felicidade Sentir a tua presença, não conhecia o teu rosto não Mas algo aqui me dizia que um dia você viria Se era instinto ou loucura, já não sei o que pensar Quando em meio à multidão você brilhou o meu olhar Fui flechada e arrebatada, sem defesas nem porquê Tava escrito que era pra te encontrar Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você Não me pergunte o motivo, o amor não é para ser entendido Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você Estive tanto tempo a te esperar Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você Não me pergunte o motivo, o amor não é para ser entendido, não Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você Tava escrito que era pra te encontrar Há muito tempo sonhava com um amor de verdade Em ter estrelas nos olhos, sentir o gosto da felicidade Sentir a tua presença Não conhecia o teu rosto não Mas algo aqui me dizia que um dia você viria Se era instinto ou loucura, já não sei o que pensar Quando em meio à multidão você brilhou o meu olhar Fui fechada, arrebatada, sem defesas, nem porquê Tava escrito que era pra te encontrar Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você Não me pergunte o motivo, o amor não é para ser entendido Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você Estive tanto tempo a te esperar Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você Não me pergunte o motivo, o amor não é para ser entendido, não Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você Tava escrito que era pra te encontrar Tava escrito que era pra te encontrar Tava escrito que era pra te encontrar Fazendo que eu era pra te encontrar Tava escrito que era pra te encontrar Leve, como leve pluma Muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa Na simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Que me amadureça Leve, como leve pluma Muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa Sombra, silêncio ou espuma Nuvem azul que arrefece Simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Em minha amadureça Leve, 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 suave coisa Leve, leve, leve coisa Leve, leve coisa Joana, você nasceu em Vitória Mas está há um ano e meio em Brasília O que te trouxe a capital do país e qual a influência desse lugar nas suas músicas? Eu vim em Brasília Eu vi em Brasília um convite da Funarte Um projeto chamado Nova Música Nova Em que eles também apresentavam novos talentos E aí já fui encontrando pessoas, músicos super experientes da cidade Renato Vasconcelos, Oswaldo Amorim, Leander Mota Uma galera responsa que fizeram umas versões das minhas músicas E o show foi praticamente 90% autoral Então foi uma entrada super bacana para mim Depois eu já consegui outras apresentações E aí me apaixonei pela cidade e resolvi ficar E o que vem por aí do seu trabalho? Bom, agora a gente está trabalhando na divulgação do EP Então buscando lugares para se apresentar, para tocar Não só aqui em Brasília, mas também em Rio, São Paulo e Belo Horizonte Então estamos nessa luta aí de divulgação Sucesso para você Eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa Talentos Brasil E também a sua companhia aí de casa, muito obrigada Joana, você vai encerrar esse programa Quais são as músicas que você vai encerrar o Talentos Brasil? Queria agradecer primeiro a oportunidade Muito obrigada Sandra e a todo mundo da equipe E agora a gente vai encerrar com três canções Vamos dançar juntos, admito que perdi em um instante Ok, muito obrigada Para você de casa, obrigada pela companhia E até o próximo Talentos Brasil Joana Bento A gente vai encerrar com três canções Minha parte planejada Fez questão de estar fechada Onde a vida me queria, não sabia ir Vento forte, chuva rala Só varreu lá onde estava Fiz que não via a vida vir A vida vir Ouvi Ai, 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 ai Chegar de madrugada E me dizer que isso não é nada Que nada Seu desejo me diz tudo Só um sim eu mudo Silêncio absurdo Vamos dançar Vamos dançar juntos Vamos dançar juntos Vamos dançar juntos Vamos dançar Vamos dançar Juntos Vamos dançar Vamos dançar Se você não suporta Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar E não gostei Do que vi Sonhos Sonhos são como deuses Quando não se acreditam Eles deixam de existir O tempo Sua alma Mas Admito Vamos dançar 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 Vamos das décadas Vamos dançar Vamos dançar As ondas de fogo o nada é como antes Tanto eu e tanto você Somos instantes Tanto eu e tanto você Somos instantes Sou pequena aqui Mesmo olhando de cima Você me vê cantante Sem medo de mudar De instante, instante, de instante, instante Tanto eu e tanto você Somos instantes Tanto eu e tanto você Somos instantes Tanto eu e tanto você Somos instantes Tanto eu e tanto você Somos instantes